Olá, essa é a videoaula número 12 do PPS de História. Hoje nós vamos tratar da construção da economia e sociedade capitalista no século 18 e 19, tendo como ponto de partida os processos de transformações econômicas, sociais e culturais que é chamado de Revolução Industrial. Eu me chamo Monique e com a coordenadora Alessandra e a mediadora Renata, preparamos essa aula, onde fizemos um recorte de um assunto muito amplo. Você pode encontrar mais informações e detalhes na apostila do PPS de História, no módulo 1, nos capítulos 7 e 8. Então vamos lá? As primeiras fábricas surgiram na Inglaterra por volta de 1760 e até o fim do século XIX se espalharam pela França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Além disso, também podemos registrar o surgimento das primeiras fábricas aqui no Brasil na década de 1850. Esse processo alterou radicalmente as formas de produzir, de trabalhar, de consumir e de morar. E a partir de então, as mudanças viraram coisas de rotina. Dissemos acima que o processo de industrialização começou na Inglaterra por volta da década de 1760. Mas o que teria levado esse país europeu a ser o pioneiro? Primeiro, havia importantes companhias comerciais inglesas voltadas para o mercado interno e para o comércio internacional, que englobava a Europa, colônias americanas, África e Ásia. Você estudou isso nas videoaulas sobre a colonização das Américas. Isso permitiu que os donos dessas companhias, os burgueses, acumulassem capital que foi investido na instalação das primeiras fábricas. Ao mesmo tempo, esses burgueses conquistavam cada vez mais força na política inglesa, o que possibilitou políticas de estímulo às suas atividades. Uma dessas políticas resultou na proibição de utilização das terras públicas, chamadas terras comunais, pelos camponeses. O que levou esses camponeses a buscar outras ocupações para sobreviver. E uma delas foi o trabalho nas novas fábricas. Estes homens e mulheres, então, migraram para as cidades onde disponibilizaram sua mão de obra. Essas terras públicas acabaram sendo transferidas para as mãos de grandes fazendeiros, que investiram na produção agropecuária para o mercado interno, incluindo as famosas ovelhas, cuja lã era utilizada na indústria têxtil. Além disso, o que movimentava as máquinas recém-criadas era o vapor. E para gerar o vapor, era necessária a queima de carvão. E a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral. Enfim, a Inglaterra possuía também um amplo mercado consumidor interno e externo, que só aumentariam ao longo desse processo. O desenvolvimento da industrialização, a partir de fins do século XVIII, levou a grandes transformações na forma de produção e de trabalho. Daí ter sido conceituado de revolução industrial. Mas o que foi revolucionário nesse processo, sob o ponto de vista econômico? Uma primeira informação importante é que o trabalho de produzir as mercadorias deixou de ser feito somente por humanos e animais e passou a ser movido por novos tipos de energia e novas tecnologias. Até os anos 1700, o trabalho era feito a partir da energia do corpo humano ou do uso de animais, como, por exemplo, o arado, antes de semear a terra. Moinhos d'água e de vento existiam, mas não em larga escala. Com as invenções do século XVIII, muitas delas movidas por vapor, boa parte desse trabalho passou a ser feito por máquinas. Isso possibilitou multiplicar várias vezes a quantidade de trabalho feito. E assim, a produção que resultava disso. A máquina-vapor produziu uma quantidade de energia muito superior à energia humana. Logo, ela se tornou muito importante e procurada. E a demanda por ela aumentou também a demanda por outros produtos, que, por sua vez, fizeram crescer outras linhas de produção. A máquina-vapor exigia uma produção maior de ferro para construir suas peças. E a produção de ferro, por sua vez, precisava de carvão, aumentando a atividade de mineração. Tudo, então, se interligava em um efeito cascata que aumentou a demanda e a produção de várias matérias-primas na Inglaterra. Aliás, um parêntese importante aqui. A geração de energia, vapor, a partir da queima do carvão mineral, que explodiu durante a Revolução Industrial, é uma das causas do aquecimento global que nos trouxe ao atual estado de crise climática. É por isso que o continente europeu pretende eliminar toda a sua geração de CO2, um produto da queima de carvão, até o ano de 2050. Continuando sobre a Revolução Industrial, voltemos para as fábricas, onde concentravam-se as máquinas e também os operários, o que transformou radicalmente a prática humana do trabalho e o modo de vida dos trabalhadores, muitos deles ex-camponeses. O trabalho na fábrica era completamente diferente do trabalho no campo ou nas oficinas, onde 20 ou 30 artesãos conheciam todas as etapas do processo de produção de uma mercadoria. Na fábrica, o trabalho humano seguia o ritmo das máquinas e não mais o ritmo da força humana, da colheita, das tarefas domésticas, do sol ou das marés, como faziam os piscadores, por exemplo. Os trabalhadores fabris também não conheciam todo o processo de produção de uma mercadoria e eram constantemente vigiados por funcionários dos patrões. Em poucas décadas, as fábricas já estavam presentes em vários países europeus e em fins do século XIX também nos continentes americanos, sobretudo nos Estados Unidos e asiáticos, com destaque para o Japão. As mercadorias, notícias e pessoas viajavam cada vez mais rápido através das ferrovias e dos grandes navios a vapor. Observem nesses mapas o impressionante crescimento das ferrovias na França entre os anos de 1850 e 1890. Nesse processo de expansão da industrialização e sua nova forma de organização do trabalho, a sociedade foi sendo percebida como dividida em duas classes. A burguesia, composta pelos donos das fábricas e de sua produção, por donos de bancos e por grandes proprietários de terra, e o operariado, trabalhadores urbanos, que não possuíam nada além de sua própria força de trabalho, usada para produzir bens a partir das máquinas e da matéria-prima que pertenciam ao seu patrão. Tanto a burguesia quanto os trabalhadores urbanos construíram culturas próprias na sociedade capitalista, criando formas de vida, tradições e experiências vividas em espaços comuns. Nesse processo, foram tomando consciência de suas características próprias e começaram a se unir para lutar pelos seus interesses e direitos. A burguesia e as classes médias elegeram clubes e cafés próprios para se encontrarem e conversarem sobre as notícias, assim como os trabalhadores reuniam-se em bares, igrejas, bairros e organizações profissionais, publicando jornais e expressando suas dificuldades e visões de mundo. O estabelecimento da sociedade capitalista também alterou a forma como as pessoas se relacionam com o futuro e a história. Ao lado da Revolução Francesa, que vimos em aula anterior, a experiência da Revolução Industrial gerou nas sociedades a crença numa mudança constante a partir da ação do ser humano, fosse na política ou na criação de novas tecnologias. Vejam nessas imagens, de uma exposição alemã do século XIX, como as pessoas percebiam que a tecnologia poderia ser utilizada no futuro. É importante destacar duas outras características da sociedade capitalista. Uma delas é a urbanização e a outra a desigualdade social, que se estabeleceu apesar de toda a riqueza produzida pelas novas fábricas. Algo que aparece bastante nos livros e filmes que retratam o século XIX na Europa são os ambientes precários das cidades que cresceram rapidamente em torno das fábricas. Esse processo fez com que os trabalhadores morassem em bairros sem qualquer estrutura de esgoto, limpeza e higiene, em habitações pequenas e úmidas, num clima bastante frio. Os banheiros muitas vezes eram buracos no chão, e por isso muitas pessoas preferiam usar as ruas. Essa situação gerou uma série de epidemias durante os séculos XVIII e XIX, como por exemplo o tifo, o cólera, a tuberculose e a varíola. Os escritos de início do século XIX na Inglaterra diziam que a situação da classe operária era assustadora. Naquele momento, a produção de alimentos também tinha dificuldades de acompanhar o crescimento populacional nas cidades, e a fome só piorava a situação. Nas fábricas, a situação não era melhor. Os homens trabalhavam em longas jornadas de trabalho, em lugares sem ventilação e às vezes lidando com produtos tóxicos, como o próprio carvão mineral. Era comum o trabalho feminino mal pago ou pago ao marido da mulher. Isso porque ela própria não poderia receber o seu salário. Assim como era comum também o trabalho infantil em minas e fábricas de tecidos. Crianças eram colocadas para realizar serviços nos quais a altura baixa fosse útil. Direitos trabalhistas básicos, como jornada de trabalho, dia de descanso, férias, indenização em caso de acidente de trabalho, auxílio-doença, não existiam. Por isso tudo que no século XIX, o tema da exploração dos pobres pelos ricos estava na ordem do dia. Isso gerou uma série de ações e ideias políticas por parte dos trabalhadores. Desde os quebradores de máquina do movimento ludista até outros movimentos que vamos ver a partir de agora. Na Inglaterra, desde fins do século XVIII, os trabalhadores começaram a criar organizações próprias e fazer as primeiras paralisações da produção. Iniciava-se ali a construção de dois mecanismos importantes de organização e defesa dos interesses trabalhadores, o sindicato e as greves. Nas décadas de 1830 e 1840, um grande movimento nacional pressionou o parlamento a aprovar o direito de voto para todos os homens a partir de determinada idade. Para os trabalhadores, isso possibilitaria eleger representantes seus e buscar aprovar leis de proteção aos operários. No mesmo período, surgiram novas ideologias como o socialismo, o comunismo e o anarquismo, opondo-se à dinâmica de funcionamento do capitalismo. Os primeiros socialistas denunciavam a desigualdade social e defendiam valores como a solidariedade e a cooperação para organizar a sociedade. Por causa desses ideais, muitas vezes eles criticaram a propriedade privada capitalista, que entendiam como a causa da miséria de boa parte da população e indicavam a necessidade de criar outras formas de propriedade. Na metade do século XIX, surgiram os pensadores comunistas. Os alemães Karl Marx e Friedrich Engels publicaram em 1848 a obra Manifesto do Partido Comunista, um marco para a classe trabalhadora e para os estudos sobre o sistema capitalista. É por causa desse caráter de estudiosos do capitalismo que eles se consideravam socialistas científicos, em contraposição aos primeiros socialistas, que chamaram de utópicos. Para os comunistas, a sociedade é marcada pelo conflito de duas classes opostas. A burguesia, dona dos meios de produção, as fábricas, por exemplo, e a classe trabalhadora, chamada de proletariado, que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Muita atenção! O proletariado, então, é a classe que vende sua força de trabalho em troca de um salário. A única forma de acabar com essa exploração, segundo os comunistas, seria pela tomada do poder e dos meios de produção pelos trabalhadores, e a instalação de um regime comunista, sem classes, onde a propriedade dos meios de produção seria coletiva. Em outras palavras, para conquistar isso, seria necessária uma revolução. Por fim, surgiu também no século XIX, o anarquismo, uma corrente de pensamento que defendia o fim de todas as formas de governo e também da propriedade privada. Diferente dos comunistas, os anarquistas defendiam também o fim do Estado, de forma que a sociedade se organizasse por cooperação. Desde meados do século XIX, essas ideias se fortaleceram entre as organizações dos trabalhadores e estiveram no centro de importantes processos históricos no século XX. Agora, vamos à análise de uma questão do Enem de 2016. Vamos começar pela leitura do texto da questão. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram de importância fundamental. O trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos e interdependentes. O texto foi retirado do livro A Grande Transformação, As Origens de Nossa Época, publicado no Rio de Janeiro pela editora Campos no ano 2000. É uma adaptação do texto do filósofo Carl Polanyi. Agora, vamos à leitura do comando da questão. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é... Letra A. A consequência é a expansão das terras comunais? Letra B. A consequência é a limitação do mercado como meio de especulação? Letra C. A consequência é a consolidação da força de trabalho como mercadoria? Letra D. A consequência foi a diminuição do comércio como efeito da industrialização? Ou letra E. A consequência foi a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações? Eu vou dar um tempinho para você responder essa questão. Para o vídeo, analisa com calma as opções e volta para eu dar a resposta para você explicar as respostas incorretas também. Apesar de parecer uma questão complexa, um texto de um filósofo, as opções são bem simples. Vocês vão ver. Vamos lá. Letra A. Expansão das terras comunais. O equívoco aqui está na palavra expansão. Não há expansão das terras comunais. Ao contrário, as terras comunais são extintas. E os trabalhadores que ele vivia, os camponeses, vão então para as cidades procurar uma nova forma de trabalho. Letra B. Limitação do mercado como meio de especulação. Também vimos na aula que o mercado não se limitou, ele se expandiu, ao contrário do que a opção nos traz. Letra C. A consolidação da força de trabalho como mercadoria. Se você ficou atento a essa aula, você viu que eu até reforcei que, a partir da Revolução Industrial, a força de trabalho se torna uma mercadoria. Ela é vendida por um salário. Então, a opção correta aqui vai ser a letra C. Continuando aqui a análise das opções. Por que não é a letra D? A letra D traz a diminuição do comércio como efeito da industrialização. Ora, ao contrário, o comércio se expandiu. Nós vimos que a própria Revolução se expandiu para outras regiões, aumentando muito o comércio. Então, não diminuiu como consequência. Ele aumentou. E, por fim, a letra E. A adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Ora, isso aconteceu antes. Na verdade, a Revolução Industrial, ela só foi possível porque houve a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. O erro na letra E está que esta pode ser considerada uma das causas e não uma consequência do processo de transformação socioeconômica da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembrem-se, é um recorte. Vocês vão encontrar muito mais informações na apostila. E procurem o mediador do polo de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E ampliar a discussão sobre esse assunto. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.